Pessoal, hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal no Minecraft. E pra poder brincar junto comigo, eu trouxe meu amigo Smoke, e é isso, bufão? É, fi! Bufão, desce aqui, mano, desce aí desse altar, pode ir. Opa, desceu até pela escadinha. Bufão, o negócio é o seguinte, mano, a gente vai brincar da brincadeira chamada Não Escolha o Mob Errado no Minecraft. Hum... E como vai ser estranho? É basicamente o seguinte, ó, tu vai ficar aí paradinho, olhando pra esse pilar E eu vou ficar aqui paradinho, olhando pra esse pilar daqui, que é o teu, que tá atrás de tu. Aham. Só que eu vou chegar nesse pilar e eu vou spawnar um mob. Isso aqui é só exemplo, tá? Como, por exemplo, esse zumbi, beleza? Eita, aham. Aí, ó, mas calma, tu não pode estar olhando pro mob, tu vai ficar olhando pra mim, pra frente. Ah, tá. Tu não vai saber qual mob eu coloquei, e tu vai ter direito a cinco perguntas de senhor, não? Pra adivinhar que mob é esse, é isso. Quem acertar mais mobs ganha, tá preparado? Aham, tô. Ó, então peraí, eu vou matar esse zumbi aqui, beleza? Não, ele não tapa não, ele só morre com o comando. Beleza, porque eu coloquei com o comando, é pro mob não fazer barulho e também não se mexer. Pra sei lá, vai que ele faz um barulho e ele te escuta, né? Aí não pode. É, sim. Zumbi, vamos lá, mano. Ó, fica aqui parado de frente pra mim. Tá. Aí não olha, não olha pra trás, eu vou colocar o mob. Tá, não vou olhar não. Galera, eu vou começar colocando pros zumbi. Então, vai ser esse mob... Deixa eu pensar no mob legal. Tá, galera, vai ser esse mob daqui, ó. Beleza, beleza. Esse aqui é o primeiro mob que o Zumbi vai ter direito a cinco perguntas de sim ou não, pra adivinhar ou não. Zumbi, tu quer começar logo ou quer deixar o mob atrás de mim também? Eu vou começar, vou começar. Tá, beleza. Vamos lá. Lembrando que são cinco perguntas de sim ou não. Eu só posso responder sim ou não. Tá bom. Vai lá. Esse mob, ele é noturno? Não. Ok. Esse mob, ele é ofensivo? Não. Eita. Opa. Esse mob, ele dá pra montar? Não. Ai, ai, ai. Esse mob, ele é fácil de se achar? Deixa eu pensar. Ó. Ah, não. Eu só posso responder sim ou não, mas... É. Calma, calma. Mas veja só, veja só. Dá licença, fi. Dá licença. Ó, esse mob, ele não é difícil de encontrar, mas também... Calma, calma. Ele não é fácil de encontrar, mas também ele não é raro. É comum, é comum. Entendi. Ah, a última. Ai, meu Deus. É a última. Não tem direito. Tá a última pergunta. Ele costuma ficar no escuro? Ah, não. Eu já tinha perguntado se ele era o mob noturno na primeira vez. Ah, já? Nossa senhora. Calma, vai lá. Chuta. Qual mob tu acha que tá atrás de tudo nesse momento? Tô olhando pra ele aqui. Tá muito fácil. Todo mundo já sabe qual é. Lá, uma vaca. Calma, olha. Ah, mano. Vai se lascar, vindo. Mano, tá muito fácil, velho. Eu comecei leve comigo. Ah, pior, velho. Aham, velho. Ó, quando tu falou se era um mob, sei lá, difícil de encontrar, eu falei que aquilo, porque, vê só, pra poder ter que achar a vila, entendeu? Mas também não é algo muito, muito errado. É, não é? Tu deu azar, mano. Então, eu vou dar um comando aqui, ó, pra tirar aquele aldeão dali. Pera aí. Beleza. Beleza. Pensa aí e coloca algum mob atrás de mim. Beleza. Beleza, galera. O Smurfão já colocou um mob atrás de mim. Eu não sei qual é. E vamos começar, hein? Eu tô nervoso. Tá. Primeira pergunta. Esse mob é... Agressivo? Sim. Tá, beleza. É um mob agressivo. Tá. Esse mob tem dois blocos de altura? Ahn... Não. Beleza. Esse mob não tem dois blocos de altura. Esse mob tem três blocos de altura? Tem três? É. Sim. Tá. Esse mob teleporta? Não. Ué, pera aí. Ele é agressivo. Tem três blocos de altura. E não teleporta. Pera, três blocos de altura você fala assim... Ah, não, 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 não. Não? Não, não. Ele não tem três blocos de altura? Não. E nem dois, que eu tinha perguntado. Tem, tem. É que eu tava olhando pra ele aqui. É porque eu tava olhando pra ele aqui e aí eu tava meio contra errado. Ah, velho. Eu gostei de perguntas tão à toa. É, deixa eu ver então. Ah, a última. Ahn... Tá, nossa, eu só tenho uma pergunta agora, velho. Vai, você vai. Você tem duas ainda, vá. Tá, tá. Beleza, então. É... Esse mob que tem dois blocos de altura e é agressivo, ele é verde? Não. Tá, tá. Beleza. Então agora a última, a última de verdade. Mano, tô nervoso, velho. Eu não sei o que perguntar. Galera, será... Galera, me enviando nos comentários. Que mob é esse atrás de mim quando eu sei? Beleza. Última pergunta. Esse mob, ele... Ahn... Pega fogo? Não. Tá, beleza, beleza. Eu perdi as chances. Dois blocos de altura. Não pega fogo de dia. É agressivo. É um husk? Uh-uh. Tá, deixa eu ver o que é. Não. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver o que é. Ah, não, mano. Não, velho. Mano, tu pegou muito pesado, velho. Se você, tipo, falasse assim. Ó, ele é de outra dimensão. Aí ficaria mais fácil. Não, não. Não, mano. Não, beleza. Agora eu vou pegar pesado, velho. Ai, mano. Mano, agora eu vou pegar pesado. Fica lá paradinho no teu cantinho, vai. Pode ficar lá paradinho. Não, aqui esse é o meu. Fica lá no teu. Beleza. Eu vou colocar um mob aqui pra tu. Fica aí paradinho. Contou no modo sobrevivência. Beleza. Galera, eu já pensei um mob perfeito. Vai ser esse mob daqui. Ai, Isbufão, tudo vai acertar esse não, velho. Galera, vai ser esse mob daqui. Vamos lá, Isbufão. Boa sorte. Pode começar. Posso começar? Tá bom. Esse mob, ele é de outra dimensão? Não. Esse mob, ele é ofensivo? Não. Tá. Esse mob, ele nos ajuda de alguma forma? Sim. Boa. Acertou. Esse mob, você tem como fazer trocas com ele? Não. Eu não ia colocar o mesmo mob duas vezes, né? Ah, você é que você tem como, né? Tá. Esse mob, ele... Deixa eu ver. Só vem. Só vem. Ele usa um chapéu? Usa. Como se fosse um... Ele usa. É um... Calma. Um piglin brute. Olha pra trás. Mano, quando tu perguntou se ele usava chapéu, eu fiquei assustado. Eu fiz mentira que ele vai acertar, velho. Mano, é porque, tipo, assim, o piglin brute também usa, sabe? Aquele negocinho, assim, na cabeça? É. Ah, tem um capacete, né? Mas, mano, mano... É. Aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver, vamos ver. Eita, não! Tira! Porta do pacífico! Porta do pacífico! Ai, menino. Nossa, mano. Faz comigo não, velho. Mano, até agora, ninguém acertou nada, hein? A gente tá ruim mesmo. Nossa, mano. Tá brabo, mano. Mas eu falei. Eu falei que tá difícil. Tá complicado. Tá complicado. Tá, beleza. Eu vou pro meu cantinho. E vai lá, mano. Coloca aí alguma coisa. Tá. Beleza, Guizão. Já coloquei ali o mob. Nossa, cara. Ai, tu tá rindo muito, velho. É porque ele é muito engraçado, velho. Tá bom. É, beleza. Pode começar. Esse mob é dessa dimensão? Não. Esse mob é do Nether? Não. Tá, então eu sei que esse mob é do fim. Tá, deixa eu ver. Esse mob tem menos de um bloco de altura? Tem. Menos de um? Menos de um? Sim. Pera aí. Menos de um bloco no fim? Pera. Calma. Ah, não. Agora eu vou dele. É porque eu não posso falar como é que ele... É, eu sei. Ah, tá, tá. Acho que eu entendi. Esse mob fica dentro de uma caixa? Não. Não. Eu só quero um chuca, porque o chuca dentro da caixa tem menos de altura. É porque... Calma. Posso falar. Tá, tudo bem, tudo bem. Esse mob que tem menos de um bloco de altura, ele é roxo? Sim. Opa! Então, é um Endermite. É. Ah, beleza. Mano, acertei. Que isso? É porque, tipo, não é nem dessa dimensão. É. E nem do Werder, sabe? Mas ele é mais pro fim mesmo. Exatamente. Mano. Se você fala assim, ah, você pega o Enderpeel, mas era muito complicado de falar. É, eu pensei, fala isso, mas eu fiquei com medo de jogar uma pergunta fora. Boa, Smurfão. Essa aqui foi legal e agora é minha vez, hein? Fica aí. Beleza. Tá, eu vou pensar algum mob aqui, né? Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei. Já pensei de cara. Eu vou até colocar assim que ele fica de frente pra mim, ó. Cadê? Beleza. Ah, foi de frente, então. Mas tudo bem. Vai lá, Smurfão. Boa sorte. Beleza. Ah, deixa eu ver. Esse mob, ele... Pera. Acho que não tem como ser. Mas pera. Esse mob, ele tem um drop muito útil pra gente? Ah, não. Não? Não. Pera aí, eu não sei. Deixa eu testar. Pera, pera. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Eu acho que não. Fica aí, fica aí parado. Não olha. Eu vou até fazer isso aqui longe pra o Smurf não ouvir o barulho do Smurf. Calma aí. Mas eu acho que não tem, pessoal. Vocês acham que tem? Tá, vamos fazer aqui, botar aqui. Não pode ouvir não, mas não pode ouvir. É, tá. Não, não. Não tem não. Tem não. Beleza. Tá, vai lá. Pode continuar. Esse mob, ele tem cores diferentes? Ah, não. Tá. Esse mob, ele pula alto? Sim. Esse mob, ele vive no deserto? Não. Eu pensei que era um coelho, mano. Ah, tá. Pera, pula. Tá aí, tá. Não sei agora, ele entendeu, velho. Esse mob vive em montanhas? Ah, sim, sim. É um bode, velho. Olha aí, mano. Que isso, velho. Mano, eu juro, eu pensei que fosse um coelho, velho. Na hora que eu falei, pula alto, é um coelho. Quando tu falou que pulava alto, perguntou o que era do deserto, eu falei, não, ele vai acertar, velho. Porque se não é o coelho, só pode ser o bodão, né? É isso, é isso, é isso. Só pode ser o bodão, mano. Não pode ser esse bode aí. Ai, ai, botou. Bom, mano, vamos à última, então? Bora, mano. Vai, a última. Vamos ao meu divertido. Vai colocar o bicho lá, pra eu tentar adivinhar, hein? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ao mesmo tempo essa? Coloca o bicho aí pra mim, que eu vou colocar o bicho pra tu. Só que, peraí, tu não pode estar olhando aqui, né? É, tem que olhar pra... Fica de costas. Isso, isso. Todo mundo fica de costas, não olha, tá? E volta de costas também. Pronto, beleza. Tá, deixa eu ver aqui que bicho eu vou colocar pra tu, hein? Beleza, vopão. Beleza, beleza. Tá, eu vou de costas aqui, ó. E lembra de voltar de costas, hein? Isso, assim mesmo. Vamos lá. Quem começa? Eu ou tu? Pode começar. Tá. Esse mob é dessa dimensão? Sim. Esse mob é amigável? Sim e não. Esse mob, eu posso gerar ele? Não. Esse mob é amigável e não é ao mesmo tempo, hein? Tá. Esse mob existe na vida real? Sim. Tá. Esse mob é... Gosta de osso? Não. Tá, eu não faço a mínima ideia, velho. Mano, ele é amigável e não é. Eu não posso gerar ele, então não é um golem de ferro. Ai, que bonitinho, velho. Ele é muito bonitinho, mano. Mano. Tá, eu não sei, velho. Eu vou chutar, sei lá, um... Um baiacuco. Que é uma dica. Vai, dá uma dica aí, vai. Olha, ele tem o famoso apelido de... De cabeça de tijolo. Cabeça de tijolo. Mano, não sei não. Tá, eu vou deixar o que eu falei mesmo. Baiacuco, sei que não é. Deixa aí mesmo. No final, eu vou virar pra ver. A gente vira junto pra ver os mob. Tá. Ó, agora é a tua vez. Pergunta aí do teu. Tá. Esse mob, ele é dessa dimensão? Não. Tá. Ele tem mais de dois blocos de altura? Sim. Ele é roxo? Não. Não? Tá. Não. Deixa eu ver... Ele é grande? Sim. Ele grita? Sim. É o Ender Dragon? Tá. Vamos lá, de forma. É, vamos ver o meu primeiro. Vamos ver o meu primeiro. Tá. Eu tô na curiosidade. Ah, velho. Eu não tô acreditando nisso, mano. Era uma abelha, velho. Ah, mano. Era uma abelha. Tá, eu vou falar. Olha pra trás, velho. Ah, eu perdi. Ah, mano. Eu perdi, então, velho. Eu perdi, mano. Você acertou todo o mob, só 51. Mano, eu perdi, velho. Nossa, mano. Mano. Eu nem lembrava da abelha, mano. Mano, quando eu falei de cabelo de chão, é porque eu tô na quadrada, velho, isso aqui. Ah, mano, cabelo de chão. Ah, mas isso aqui é muito bom. Muito bom, mano, pô. Muito boa. Então, pessoal, esse aqui, essa aqui foi a brincadeira de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou e querem mais vídeos como esse, sabe o que fazer? Deixa o like, se inscreve e canal do Smooth na descrição, beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu perdi. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.